Bafão nos bastidores da Globo e eu tô falando no sentido literal mesmo. Repare na exposição. A atriz Maria Zilda acusou José de Abreu de ter mau hálito. Ela teria constatado o fato durante as gravações da cena de beijo em Bebê a Bordo, trama em que atuou com José de Abreu. Em conversa com Murilo Rosa em suas redes sociais, a veterana explicou que Abreu vivia uma fase muito doida e que por beber demais, tinha mau hálito. Para ser mais precisa, segundo as palavras de Maria Zilda, o odor era uma coisa insuportável. Mais de um ano depois da revelação, foi a vez de José de Abreu falar sobre o passado ao lado da atriz. Em sua biografia, o ator contou que viveu aventuras sexuais com Maria Zilda nos bastidores do filme A Intrusa. E aí, gostou de saber os bafões dos bastidores da Globo?